Geminas TV Online, oferecimento Ouse, use, neste mês de outubro, se toque! Outubro Rosa, prepara, se toque! Tá pensando em fazer a festa? Então fale com Festa Já! 9-88-67-5176 Trabalhamos com todos os tipos de decoração Pegamonte, arcos, painéis quadriculados, estruturas, iluminação e balada Ligue e agende um horário Festa Já! 9-88-67-5176 Ou contate-nos no Facebook Festa Já! 10-88-67-5176